O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão, ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar duas vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto, não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Basicamente, o Kim Kataguir aqui, ele diz que, na verdade, você tem razão, seu Flávio Dino, eu não sou criminoso, mas você é. De maneira muito sorrateira, senhor ministro, o senhor citou, o requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem, que foi o orçamento que Vossa Excelência se referiu no início da exposição de Vossa Excelência. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro, foi votado na legislatura passada, não é fruto do trabalho deste governo, aliás, não é fruto, para ser muito sincero, nem do trabalho do governo passado, foi do trabalho do parlamento. E isso não teve nenhum dedo e nenhuma ação do Ministério de Vossa Excelência, ou do governo Lula, porque foi na legislatura passada. Vossa Excelência está falando do orçamento de 2022 para 2023, quando eu estou falando sobre o orçamento de 2023. Aqui você vê o problema do Kim, né, ele sabe que, claro, que foi o Bolsonaro, e aí, não, foi o Congresso, não, foi o Bolsonaro junto com o Congresso, você não pode tirar o crédito, né, porque se fosse do governo Lula, seria o Congresso com o governo Lula. Então, o Kim Kataguiri, ele cai numa contradição aqui, porque ele não gosta do Bolsonaro. Então, entendeu? Você não tem... Olha o que ele diz, o seu governo não tem nada a ver com esse aumento. Quem tem a ver com esse aumento é o governo Bolsonaro, mas nem o Bolsonaro, porque foi nós no Congresso, mas se é nós no Congresso com o presidente Bolsonaro, o executivo é Bolsonaro, meu filho. Então, não adianta você querer passar, esconder os fatos, né, Kim? Vamos, Kim, maneiro aí, Kim. 24. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 2023 para 2024 na exposição inicial de Vossa Excelência. Mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. É fato. Há queda real. Vossa Excelência mesmo afirmou isso no início de Vossa Apresentação, quando citou o mesmo... Há queda na apreensão de drogas, há queda na apreensão de tudo, a criminalidade está aumentando. São fatos inquestionáveis. Nós nunca vimos tantos ônibus sendo queimados no Rio de Janeiro, está no governo Lula. Então, o que acontece é que o governo Lula, queira você ou não, ele tirou dinheiro da segurança, o próprio Ciro Gomes falou isso, a gente tem gravado aqui, que tem mais dinheiro na propaganda, colocaram mais dinheiro na propaganda do que na segurança, porque ele quer manipular as pessoas. O senhor nominal. Para além disso, senhor ministro, é importante ressaltar que Vossa Excelência reforça o discurso de que a direita odeia pobres e por aí vai, quando o governo de Vossa Excelência impõe uma taxa sobre compras de mais pobres em 92%, enquanto ministros do governo acumulam cargos e têm super salários de mais de 72 mil reais por mês. Aí fica fácil dizer que a direita que odeia pobre, quando você na realidade está institucionalmente saqueando o bolso do mais pobre nas compras que eles fazem online, enquanto ministros do governo acumulam ilegalmente super salários, eu inclusive já ingressei com ações e obtive liminares, afastando membros do governo que hoje recebem super salários acima do teto. É uma questão de concepção, eu respeito todas as concepções. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Espero em Deus que o senhor não tenha cometido. Obrigada. Passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, eu quero muito rapidamente aqui lamentar que o ministro Flávio Dino mentiu em relação ao orçamento, teve sua mentira desmascarada aqui, disse que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão, é o partido que teve o parlamentar acusado pela Polícia Civil de São Paulo de ter o seu líder da Câmara com ligação com o PCC e de mandar matar um assessor. É um partido que teve também um vereador que tentou matar facadas um jornalista, e justamente por isso que eu faço oposição ao ministro Flávio Dino e ao seu governo. Ele disse que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar duas vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Agora, sobre um requerimento aprovado, que é a vinda do ministro Haddad, que eu apresentei aqui no âmbito dessa Comissão de Fiscalização, para explicar sobre a taxação de 92% nas compras dos mais pobres, acho fundamental que a gente tenha aprovado essa vinda do ministro para cá e que haja o compromisso do governo se esforçar para que o ministro esteja aqui numa data disponível em dezembro, justamente porque isso é o que tem penalizado hoje o trabalhador mais pobre. Quando as compras estavam dando um pouquinho de fôlego para o consumo das famílias mais pobres, o governo decide criar o programa Remessa Conforme e taxar em até 92% compras, que inclusive, por lei, deveriam ser isentas de toda e qualquer tributação, como foram durante os últimos 30, 40 anos, e agora o governo Lula muda essa política de 30, 40 anos de isenção para taxar a compra de mais pobres, enquanto a gente tem cotação de avião presidencial de R$ 400 milhões com cama de casal para o presidente Lula viajar com a Janja, enquanto a gente tem compra sem licitação de imóveis de luxo para o Palácio da Alvorada, enquanto a gente tem ministros recebendo mais de R$ 70 mil acumulando cargos em conselhos com o salário de ministro e ainda dizendo que é a iniciativa privada que possui as ganas do lucro e do capitalismo quando os próprios ministros utilizam o dinheiro dos mais pobres para fazer parte do 1% mais rico da população, que recebe mais de R$ 30 mil por mês. Essas eram as minhas colocações. Senhora Presidente, quero agradecer aos outros colegas e à vossa excelência. Como eu falei para você, começou a virada de jogo. Aqui está o Kim, aqui está os nossos deputados, mostrando para todo mundo quem o Dino é. E nós temos que continuar fazendo isso. É como eu falo para vocês. Eu falei para você que o Lula, o Dino, a esquerda é tipo o Neymar jogando futebol. O cara cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta. Nós precisamos continuar mostrando para todo o povo quem ele é. Agora mesmo o Senado negou uma indicação do Lula. Então isso pode fortificar. Por isso que a matéria está dizendo que agora o governo pode ter medo de indicar o Dino por ter medo dele não ser sabatinado. Ou seja, vamos trabalhar. Fábio, então quer dizer que o Dino não será sabatinado? Já era? Não. Quer dizer que nós estamos no caminho certo, começa essa virada, mas a gente precisa terminar o jogo. É igual o jogo de futebol. Você só para quando o juiz apita. Se um time está ganhando de 2x0 e ele para de jogar, pensa que já ganhou, normalmente perde de virada. Então a gente precisa continuar nessa batalha. Porque ele, o Neymar da política, vai querer se levantar. Vai se levantar, cai e se levanta. Nós precisamos mostrar a verdade. Não é pisar no freio. Temos que acelerar. Não podemos pisar no freio. É isso que tem que acontecer. Vamos aqui agora fazer um giro de notícia aqui e depois a gente termina. Não esqueça de dar o seu joinha e participar. Governo está com medo de indicar Dino ao STF após a derrota no Senado. Como expliquei para você, a derrota no Senado foi que o Lula tinha escolhido alguém e foi negado no Senado. Então aqui já deu força. E agora que o Dino começa a fazer esse monte de cagada, quando a gente vê a pressão sobre o Dino, a gente vê pedidos de impeachment que tem que ser levantado contra o Dino por ter cometido crime de responsabilidade. Por isso que não podemos pisar o freio. Vamos lá.